Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 10 segredos mais loucos da Disney. Nessa lista veremos alguns fatos escandalosos e desconhecidos que a casa do Mickey supostamente mantém escondidos em seus cofres mais profundos e obscuros. Qual é o segredo da Disney mais inacreditável que você já ouviu? Me conta aqui nos comentários. Número 10 – A reunião do Gostosão – Enrolados Não é nenhum segredo que a Disney emprega grupos focais e testa o público enquanto cria os seus filmes. No entanto, uma reunião particularmente intrigante foi marcada para ajudar a inspirar o robusto Flynn Rider em Enrolados. Eles reuniram cerca de 30 mulheres de todo o estúdio e pediram que trouxessem fotos de quem consideravam os caras mais gostosos de Hollywood. O grupo se debruçou sobre as imagens, separando-as e juntando as características que consideravam mais atraentes. Os diretores do filme, Nathan Grenoel e Byron Howard, chamaram a experiência de humilhante, especialmente porque se tornou um hilário exemplo do que não fazer. No fim das contas, valeu a pena, pois Flynn Rider é indiscutivelmente mais atraente do que qualquer personagem animado tem direito de ser. Número 9 – Material reciclado – Vários Na década de 2010, muitos fãs da Disney ficaram surpresos ao saber que muitos dos seus filmes clássicos favoritos apresentavam material antigo, reutilizado ou redesenhado sobre animação vista anteriormente em outros filmes, o último dos quais é conhecido como rotoscopia. E isso acontecia com mais frequência do que você imagina. Basta comparar essas cenas clássicas de dança de A Bela Adormecida e A Bela e a Fera. Muitos especularam que essa técnica era para economizar tempo ou dinheiro, mas de acordo com o animador Jim McQuire, esse não era o caso, pelo menos não no início. Ele falou com Wolfgang Wooley Ritterman, um dos nove velhos originais da Disney, que revelou que se encontrassem algo que funcionasse, eles insistiam naquilo. No entanto, graças a essa técnica, eles conseguiram fazer Robin Hood por apenas 5 milhões de dólares. Número 8 – Major Bambi Donnie Dunnegan passou 25 anos na Marinha, ganhando uma estrela de bronze e três corações púrpuras por seu serviço. Ele se tornou o instrutor de treinamento mais jovem de todos os tempos, serviu no Vietnã e se aposentou com o posto de Major. No entanto, Dunnegan manteve o seu passado como ator infantil em segredo o tempo todo. Ele não queria que seus colegas fuzileiros soubessem que ele era a voz do adorável servo da Disney, Bambi. Ele temia que, se soubessem, ele seria conhecido para sempre como Major Bambi, o que, como você pode imaginar, não é exatamente um grito de autoridade. Mãe! 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 6. Papéis de gênero da Disney Provavelmente não vai te surpreender que, no começo, o estúdio de Walt Disney era um clube masculino. No entanto, o que pode chocar você é essa carta de rejeição supostamente enviada para mulheres que se atreveram a se candidatar a cargos de animação na empresa. Imagina só receber uma carta de rejeição citando o seu gênero como motivo. Até a guerra, a Disney contratava mulheres, mas não para funções criativas. No entanto, em 1941, Walt Disney fez um discurso aos funcionários sobre por que tudo isso estava prestes a mudar. Uma razão que ele deu foi que ele acreditava que as mulheres mereciam oportunidades iguais para progredir em suas carreiras, embora a insistência dele em chamá-las de garotas ainda seja bastante constrangedora. Nós nos perguntamos o que ele faria com as poderosas heroínas da Disney hoje. Número 5 Um clássico quase inapropriado da Disney O Corcunda de Notre Dame Indiscutivelmente, um dos filmes mais sombrios da Disney é bem impressionante que o Corcunda de Notre Dame tenha conseguido a classificação livre. Os temas adultos da obra original tiveram que ser muito modificados para se tornarem mais adequados à Disney. Mas ainda assim, conceitos como pecado e inferno, sem mencionar o significado por trás da música sinistra Fogo do Inferno, deixaram muitos nos bastidores desconfortáveis. Esse desejo que eu me tornei para ver No entanto, uma cena em particular deixou o quadro de classificação no limite. O juiz Frollo chega por trás de Esmeralda e cheira o seu cabelo. Isso foi considerado muito sugestivo e os cineastas foram solicitados a amenizar. Eles obedeceram e isso lhes rendeu a classificação livre de que precisavam para fazer de Corcunda de Notre Dame um sucesso de bilheteria. No entanto, Teb Murphy, roteirista do filme, chamou-o de classificação livre mais adulto que você já viu. Número 4 Um escandaloso recall de VHS Bernardo e Bianca Rumores de mensagens secretas ou imagens escondidas em filmes da Disney sempre existiram. No entanto, nessa ocasião, acabou por ser verdade. Em uma suposta pegadinha que saiu do controle de forma controversa, alguns espectadores notaram duas fotos não consecutivas de uma mulher de topless no fundo de uma cena da animação de 1977. Oh, eu só amo take-offs! Essa brincadeira escapou da atenção da Disney até o segundo lançamento em VHS do filme, em 8 de janeiro de 1999. Porque as imagens inadequadas para crianças aparentemente foram pintadas por cima na primeira versão em vídeo caseiro lançado em 1992. Três dias após o lançamento da versão 2, eles anunciaram um recall de aproximadamente 3,4 milhões de cópias das fitas. Embora a Disney insistisse que não havia recebido nenhuma reclamação, ainda era um enorme constrangimento para a empresa. Imaginamos que mesmo em três curtos dias, aquela cena foi rebominada e pausada muitas vezes. Número 3 – O mito dos lemingues Deserto branco Você pode estar familiarizado com o equívoco de que os lemingues tendem a se atirar em massa de penhascos. Mas você acreditaria que foi, na verdade, a Disney quem orquestrou essa deturpação? O documentário vencedor do Oscar Deserto branco documenta os hábitos migratórios desses mamíferos, bem como de outros animais no Ártico Norte-Americano. No entanto, o segmento dos lemingues foi encenado e manipulado, supostamente assim como uma cena de um filhote de urso polar. Além de construir um cenário num estúdio de cinema em Calgary, no Canadá, a produção supostamente importou alguns lemingues especificamente para o documentário. O grupo de lemingues que você vê nas imagens são apenas os mesmos poucos repetidos. A revelação mais chocante de uma investigação canadense de 1983 foi que eles foram empurrados ou jogados na água. Não sabemos de onde a Disney obteve a sua desinformação, mas, de qualquer forma, eles criaram um mito bem estabelecido que muitos acreditam ser verdadeiro. Número 2. Branca de Neve entra na lista negra. Branca de Neve e os Sete Anões. Interpretar a personagem título do primeiro longa-metragem de animação tradicional parece ser uma conquista bastante impressionante. No entanto, para Adriana Cacelotti, isso se tornou quase mais problemático do que lidar com uma madrasta invejosa e malvada. Para começar, a voz da Branca de Neve recebeu apenas 970 dólares por seu tempo, que está entre 18 e 19 mil dólares hoje. Supostamente, a Disney estava tão apaixonada por manter a ilusão do seu personagem que Cacelotti nem foi acreditada, e ela foi proibida de se revelar como a voz de Branca de Neve. Alguns até acreditavam que o Walt Disney, ou outros, a colocaram na lista negra de Hollywood apenas para manter essa magia viva. Na verdade, ela lutou para encontrar trabalho e a sua carreira nunca decolou. Em 1994, ela finalmente foi reconhecida como uma lenda da Disney. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Walt Disney era um informante do FBI? Em 1993, o New York Times publicou um artigo afirmando que o chefão da Disney tinha trabalhado com o FBI de 1940 até 1966, o ano em que ele morreu. De acordo com o relatório, Disney atuou como informante para identificar suspeitos de subversão em Hollywood, ou seja, comunistas. Entretanto, grande parte da documentação adquirida por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação foi censurada. Então, os detalhes completos são desconhecidos. Há, aparentemente, provas de que Disney tinha algum tipo de amizade com o diretor do FBI, J. Edgar Hoover. E, em meados da década de 1950, ele foi nomeado Contado Especial de Agente Principal. No entanto, se Disney cooperou ou não, permanece desconhecido. J. Edgar Hoover? Isso é verdade! O head do FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS! Por que o J. Edgar Hoover está no seu telefone? Eu não sei, ele está em todos os outros. Por que ele não deveria estar na minha? É improvável que algum dia a gente descubra toda a verdade. E provavelmente continuará sendo um dos segredos mais bem guardados da Disney. E aí, você conhecia algum desses fatos? Confira esse outro clipe recente do Whatmodo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.